E ae pessoal, aqui quem fala é o OkM666 e estamos aqui de volta em Robocraft e estamos aqui com uma nave aqui usando todas as implementações que foram adicionadas nessas semanas E desculpa eu não ter trazido o vídeo aí por causa que meu Robocraft estava de fucking trolling comigo, ele estava crashando todo momento E nas batalhas eu não conseguia fazer nada de tanto lag Mas parece que isso já foi arrumado, eu consegui jogar em umas batalhas aí até que bem Só que meu time falhou brutalmente, eles não conseguiam nem dar um passo sem tomar um tiro Mas ok Bom, as duas implementações que foram as coisas mais fucking míticas de todos os tempos Foram os extensores, que é isso daqui Eles vêm em três tamanhos, esse daqui é o menor, que ele ocupa três blocos Temos esse daqui, que é o curvado Ele ocupa um pouco mais de bloco e ele faz um papel bom aqui para você colocar armas e para prender blocos sobressalentes a asas e coisas do tipo E temos aqui o longo, que ele serve mais para prender peças da sua nave, na sua nave mesmo, para impedir que ela quebre com mais facilidade Isso daqui também pode ser usado como esqueleto ou suporte para você construir Alguma coisa mais sólida e mais difícil de ser destruída Por isso que eles usaram as propagandas nas asas Porque normalmente quando você tem uma asa avariada, seu avião vai cair e você vai morrer Então eles fizeram isso voltado mesmo para as asas Por isso que o nomezinho dele está aqui Ó É Aero Hood Surts E temos aqui a Aero Hood Sleep E também temos aqui a Aero Hood Long Que elas são voltadas para a aeronáutica Elas são mais leves que o normal e ocupam um pouco menos de CPU Elas ocupam 5 flops Ó, tem aqui de 3 flops também Entendo porque elas são 3 flops e essa daqui não Ah, e é Fosse Tá, temos aqui, deixa eu ver É, no geral elas não ocupam muita CPU Não entendi porque a Long ocupa 5, mas ok Bom, eu vou entrar aqui numa batalha já com esse robô Eu estava querendo mais um Cracking para liberar mais um azul Por causa que eu vou usar mais azul do que preto por enquanto E eu quero colocar algumas coisinhas aí Por causa que eu vou fazer depois o desafio da Jéssica Acho que no próximo vídeo de Robocraft Mas Manique Agude nós não temos E coisas legais também nós não temos Então, eu quero pelo menos ter bloco azul disponível Para fazer a pixel art dela Que vai ser uma coisa muito mítica Uma das naves mais bonitas que eu já vi aqui E eu vou tentar reproduzir ela do melhor forma possível A batalha para Gliese Lake começou E é claro que eu vou precisar disso Já temos aqui algum amigo aqui já usando Isso daqui pra tudo praticamente E caramba, eu tô dirigindo feito minha mãe Ok 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 Vamos lá Gira a bozega Ok Só eu pra ter o azar de capotar duas vezes em seguida Não consegui nem virar direito E já capotar Mas ok Essa nave aqui aparentemente ela fica mais leve com esses blocos Esses blocos aqui são muito mais leves E são mais difíceis de serem atingidos por tiros Então eles dão uma boa cobertura Plasma bomber spotted Abate o avião Esse daqui é terrível para manobrar por causa que você pode É variado aí SMG tank spotted Mas isso daqui para entrar em combate aéreo Oh boy Isso daqui é uma delícia para entrar em combate aéreo Se eu fosse plasma eu já teria ferrado aquele cara Tá beleza Meu time já está avançando Falta dois ainda Eu não faço a mínima ideia de onde estão Por causa que eu esqueci de colocar as parabólicas Caralho Essa nave aqui é muito vesga Bom Pelo menos eu dei um suporte Espero que eu tenha conseguido aí Mostrar aí alguma coisa da nave E de como ela funciona Infelizmente não está aparecendo Mas aquele negocinho vermelho Que indica quando você está causando dano no inimigo Aí ganhei a batalha Ganhei 12 negocinhos Que é bom Então já vamos liberar o O aéreo Alguma coisa azul O long E beleza Carregando na velocidade de uma geleira Mas ok Como vocês podem ver Tipo Todos os blocos redondos Eles já tem uma versão Menos os especiais de evento Que é o Harry e o Wolf Que o Harry e o Wolf Eles não tiveram implementação nenhuma Que é um tanto triste Eu acho que tipo Pelo menos quem ganhou Já tinha liberado O Harry e o Wolf Deveria ganhar Esses blocos arredondados de graça Afinal de contas Nada foi mais útil Que isso E tipo Ia ser legal Aquele bloco vermelhinho Redondo Ia ser bonito Pra caramba Fazer pixel art E bom Já temos aqui As três As três aqui Aberrações Eles são um pouco caros Galera Eu vou mostrar aqui na loja Eles são um pouquinho carinho Assim Aqui ó O preço É galera Vocês vão ter que juntar A sua mesada aí Por algumas semanas Pra comprar alguns blocos desses Mas eles são bem bonitos mesmo Aqui temos o long O long é um pouco mais caro Que o curto Comprar uns dois Aqui Só pra falar que eu tenho E beleza galera O vídeo de hoje vai ficar por aqui Quem gostou já sabe Like favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Aí ó Os blocos aqui ó Já tem até do carbon Arredondado aqui ó É legal pra caramba isso E então é isso Quem gostou Like favorito Me deixa muito contente Gostou do vídeo Quer compartilhar com os amigos Compartilhe aí Vai tá me ajudando bastante Se vocês quiserem Mais vídeos assim E vídeos de tutoriais Como sei lá Construir um helicóptero Usando esses Estensores Eu acho que seriam Muito da hora Se vocês quiserem Também deixa aí Nos comentários Ó Tem os vidros redondos Tem os vidros Retinhos Aqueles padrão Então é isso Gostou Like favorito Se inscreve no canal Já falei demais É isso E fui Não se esquece de passar No canal dos meus parceiros Pra dar uma ajudada neles É isso Fui 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 Fui